Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3, aqui vamos entrar na Cidade de Açúcar pelo esgoto E após mostrar o meu Staff Pass para o porteiro lá, estranho, que ele é um Digimon, que parece um dildo com bracinhos Estou enfrentando aqui esses guardas do AOA para poder chegar e acabar com a raça da Game Master É esse meu complicado plano, que é basicamente inspirado em uma grande música do Gabriel Pensador Chamada Eu Sou Playboy, Eu Dou Porrada, Eu Dou Porrada, Eu Enfio Porrada E é isso, o meu Globos está fazendo isso Mas meu Gamemon não é Playboy Desculpa, MetalGrowmon Mas acho que essa é a única coisa assim, escrota desse jogo Que é o lance da falta de diversidade Ou, como eles colocariam, Digiversidade Digiversidade Mon Porque, porra, nesse jogo não tem uma variedade muito grande Os treinadores em si não tem uma variedade muito grande De tipos, tá, mano? É meio bad Vamos continuar subindo aqui essa escada maldita Será que esse maluco usa a mesma coisa? Deve usar, mano Que coisa chata Usa Morto, 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 morto Porra, é charge, cara Porra, olha essa parte do jogo que eu tô Tô com um HP tipo de 2 mil já Você vai querer me dar mal é charge, pelo amor de Deus Vamos lá, mais esse maluco aqui pra largar o sarrafo Que usa a mesma coisa que todo mundo Seus modinha do caralho O que tem aqui na direita Porra nenhuma Será que por algum canto dá pra chegar ali, mano? É, deve dar, né? Mas, eu não sei como não Então, deixa eu quero Que eu quero aquele item Mesma coisa Agora eu posso carregar a técnica Counter Alert Que com certeza é uma técnica que eu uso muito Isso foi sarcástico Mas, enfim Agora, esses maluco aqui Tão já Começando a ficar mais parecido com O Godchard E tal Esses caras tão naip Maduro Pô, ele tem mais bicho do que o normal Vou usar o Mega Protection Pô, que ataque lerno, mano Que raiva Eu não sei Mas eu acho que também tem chance Que, tipo Tinha dado mais merda no emulador Talvez tenha dado algum problema Em relação a isso, cara Que é, tipo Mexer uma coisa tudo gráfico E... Sei lá Emulador Uma parada meio louca Às vezes do nada dá pau Boa, garoto Defende mesmo Não morreu, filho da puta Agora vai morrer Põe, não perdi nada da vida Ah, um Tankmon Me atacar já Que isso Pô, mano Tô defendendo pra caralho Ah, é tão rápido assim Que volta ao normal A defesa O ataque Pô Achei que durava mais Pô, mais um Tankmon Mas também O HP Tá no máximo Até agora É, a força Tá no normal Agora É, teve uma Diferencinha Vinte e oito Boa, garoto Pô, nem Não imaginei que o level 30 fosse chegar tão rápido Você não vai passar aqui Você não pode me vencer Ah, é? Vem então Você sempre Vocês sempre pensam que vão ganhar Frase merda, hein, garoto Preciso colachar esse bigodudo aí na raça Pô, isso é a mesma coisa que o outro Ah, tô sem saco com essa porra aí Tá Mano, deve ser muito Muito cansativo fazer Ih, que caralho é essa? Guibi Digimon Responsa Digimon Responsa Ih, não é responsa não Que isso É um Digimon Que eu nunca vi antes Guibi Não parece ser um mal Digimon Ei Eu vou vencer os caras maus Mal? O que é mal? Ah, ah Pra deixar Bem, explicando simplesmente Hum Eu como um Digimon e fico mais forte Guibi Que isso Que merda é essa? Que coisa ridícula Pô, ninguém usa encostar nessa merda Parece um Feto do Daft Punk Ah, até fraquinho, hein Que ridículo É rápido É rápido Morreu Gubi Saiu correndo Ei, espere Onde você está indo? Isso foi bizonho Parece um Digimon Um Digimon Rock E provavelmente Ele não é um Digimon Dos AOA Se ele não Desaparecer Tá, não entendi Muito bem Essa última Citação Aí, mas Devo confiar Nele Vamos dar Aquela recarregadazinha Dez Pra ficar no grau Vamos lá Vamos ver o que tem Vem aqui pro lado Não sei que sai aonde Ah, eu acho Ah, é aqui onde a Game Master Vem dar seus pronunciamentos Pronunciamentos Que que é isso Vou Vou Enfrentar ele É Level 40 Eu não ganhei nada Tava contando Com alguma habilidade Nova Nem que seja Um Mega Power Ah Legal Caral Geral Preso Oh Ted Ei Medíocre Ted Você está bem Ah Obrigado Medíocre Magam É Parte do AOA É Eu tô ligado Mas Quem tá tomando Conta De lá Nós não somos Os AOA Acredite em nós Nós não sabíamos Que Magami E AOA São relacionados Os líderes da cidade E boa parte Dos Dos colaboradores São como a gente Nem toda a equipe Da Magami São parte Da AOA Ah Tudo bem Eu vou ajudar Todo mundo Então Apenis Apenis Apenas Apenas aguente aí Eu vou vencer A Game Master O que Seja cuidadoso Seja cuidadoso Ele dizem que tem Uma armadilha No Master 1 Tem uma Porta secreta Em algum lugar Sim Eu ouvi disso também A senha é Monster Mas eu não faço O que significa Ok Obrigado Boa sorte Não perca Parawawá Não se preocupe Tô de boa Tá Então é isso aí Aqui vai ter Porra nenhuma E eu ficar Ué Tem ninguém aqui Eu tenho esses quadros Aqui Tem que ir na Ordem Mon R Agora Abri uma sala secreta Depois de muito tempo Legal Realmente tem uma Porta secreta Game Master Deve estar logo à frente Ah Recuperar meu HP Primeiro Mas tudo bem Uou O que é Esse Uou O que é Essa sala Ei Quem está aí É a Game Master Eu vou pegar ela Ei Você É aquela Criança Você Não vai Passar por aqui Apenas Desista E venha Com a gente Ih Caralho Tá Impressionante Seu Ah Só tem um Vou usar o Double Power E sentar o sarrafo nele E rezar para ele Não me matar Antes de eu Fander Será que eu sou fraco A electricidade Mais um Fander Bolt Que isso Olha Ele veio um daninho Né É O foda é começar A luta contra a Game Master Estando assim Hum Leveu 29 Apenas de Angemon Nada a ver Tudo bem Porra O Gilmon Que é um Café Tem forma de Digimon Ok Venci os Guards Agora É a hora Da Game Master Hahaha Sucesso Ah O Experimento de fusão Foi um sucesso Parabéns Então Agora Sim Mesmo que nossos Planos Tenham sido Um pouco Alterados Por causa de Luke Mouse Nós iremos Começar agora A operação Sigma Sim senhor Agora Vimão Venha até Mim Ih caralho Ei Game Master Com quem você estava falando É o chefe do Aua Ah você é aquele garoto De O que você está fazendo aqui Eu vim aqui Chutar sua bunda E é melhor Você falar rápido O que o Aua Está planejando Você acha que você pode me vencer Seu tolo Venham meus preciosos Digimon Ih caralho Agora vai ser um X1 Fenomenal Shiny Minotaromou Vamos Vou usar item Cara Vou usar uma super charge Que eu to Tô com medo Dela Ela me chamou de bobo Por o que eu Tentar vencer ela Então as vezes Ela é realmente Muito poderosa E pelo soco Desse bicho Realmente Ela é Fortinha Ainda bem Que eu usei o item Caralho Que bicho estranho Da porra Ataca Opa Bom que rolou Rolou quanto 183 Tá Esse aí Vai ser Mais tranquilo Eu vou até Terminar com o HP Mais carregado Do que estava Quando eu cheguei Na batalha Acredito Porque ele nunca Sabe o dia de amanhã Nem Daqui a alguns segundos Mas agora Ele morreu Perse a mão Caralho Ah Não fez a feita Eita Que isso Que esse golpe faz Me transforma Eita Diaba Eu vou trocar Pro Uma Pro Grappleomon Que que ela Que que esse golpe faz Não entendi o que faz Não Não apareceu Eu vou usar O speed up Primeiro Pra ver se eu consigo Atacar duas vezes Depois dela Bater Agora Tomara que não Funciona Essa merda de golpe Funcionou Filha da puta Eu fui besta De ter usado O golpe De De Ah Ela é muito mais rápida Que eu ajude Usa o mega heal Ou Usa o mega heal Vamos ver se eu consigo Tancar ela E encher minha barrinha Lá De Se isso funcionasse Se não funcionasse Vamos lá Agora Me bater nela Pelo menos Um pouco Quatrocentos Tá Ah Vou ficar evoluindo Não fez efeito Glória a Deus Boa Pegou os três golpes Seiscentos Mano Mas que golpe chato Ela é rápida Cara E forte É Eu subestimei um pouco Ela Achei que ela seria Muito mais tranquila Que eu Não estou tendo Dificuldade com Nenhum chefe Até agora Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Eu tenho isso aqui Então Estou tranquilo Estou muito mais Tranquilo Do que Imaginado Vamos usar o Hummer Rush Puta que Pariu Pegou só um É Morreu Vamos lá WarGrowmon Já vou Primeiro Já ficar Seguro Que o Life Diz que ele Revive Todo mundo Que está morto E deixa Com HP Completo Não funciona Por favor Não funcionou Filha da puta Agora vai morrer Agora vai morrer Agora vai morrer Agora vai morrer Filha da puta Aí Caralho E se Finalmente Ah Todo mundo Ganhou XP Que bonito Mesmo que Eles tenham morrido No meio do caminho Então Vou finalizar Esse episódio Por aqui No próximo episódio Vamos ver O que Está acontecendo No mundo Então é isso Até o próximo episódio É nóis